O Cicobi Alto Vale inaugurou ontem à noite a sede própria da unidade administrativa aqui em Rio do Sul. A estrutura com mais de 2.700 metros quadrados é um sonho antigo da cooperativa e mais uma conquista que marca os 35 anos do Cicobi Alto Vale. A unidade administrativa fornece suporte completo para a atuação da cooperativa e para o atendimento aos cooperados de todos os municípios. O espaço que a gente estava era muito limitado. Para você ter uma ideia, nossas mesas eram de 1,20m, foram diminuindo para 1,80m. Afinal, realmente precisamos desenvolver esse projeto. Já pensando mais para o futuro, nesses 35 anos do Cicobi, nós já mudamos de endereço quatro vezes com a sede administrativa e cada vez você tem perdas com material e todos esses transtornos. A nova unidade administrativa foi inaugurada ontem em um evento que reuniu sócios fundadores, autoridades e demais fomentadores de cooperativismo na região, seguido de um coquetel para os presentes. Em ato simbólico, todos que estavam no local deram as mãos para descerrar oficialmente a placa que marca essa inauguração. Eu me sinto muito honrado enquanto prefeito, ter recebido o seu Pedro e toda a diretoria da Cicobi no gabinete com o projeto da sede regional, da sede administrativa da Cicobi Alto Vale e ter ela sendo edificada na nossa cidade de Rio do Sul. Para nós é motivo de muito orgulho. O sistema cooperativista financeiro tem ganhado muita força aqui na região e poderia ser inclusive em outras cidades que tem potencial, da questão associativista, agrícola, que é muito forte na questão do perfil dos cooperados. E eu agradeço em nome da administração municipal, de todo o nosso povo de Rio do Sul, ao seu Pedro e todos os cooperados da Cicobi por estarem trazendo esse investimento aqui para a nossa cidade, o que deixa muito claro que o sistema está crescendo e eu fico extremamente feliz por isso. O Cicobi Alto Vale conta atualmente com 360 colaboradores. 90 deles atuam aqui na unidade administrativa em Rio do Sul, o que começou com 24 agricultores da região, hoje já soma mais de 53 mil cooperados. A sede própria possui dois andares onde estão distribuídas mais de 100 estações de trabalho, quatro salas de reunião, uma sala para o conselho de administração, refeitório para os colaboradores e um moderno auditório com capacidade para até 200 pessoas. No térreo ainda funciona uma nova agência, o quarto ponto de atendimento do Cicobi Alto Vale em Rio do Sul, inaugurado na semana passada. Para nós do Cicobi Alto Vale é uma satisfação trazer uma agência moderna, nova, confortável, visando trazer o melhor atendimento para os nossos cooperados e para toda a comunidade de Rio do Sul, aqui no bairro Progresso, na entrada do fundo Canoas, a gente fica à disposição para conhecerem essa nossa nova estrutura. E também junto ainda fizemos agência aqui no primeiro andar, né? E estacionamento, está tudo assim incluso. Fizemos um parque bem grande de energia solar para nós acabar economizando com energia. Aqui tem uma cisterna também, a captação de água da chuva. E assim, esse projeto agora eu tenho certeza que vai contemplar por muitos e muitos anos a sede aqui. E a farra dos prefeitos em Brasília é o tema do comentário de Luiz Carlos Prats. Olá, meus amigos da RBA. A educação caseira está em extinção. Responsabilidade de pai e mãe para que a criança passe pelo período de molde de modo a sair saudável para a vida. Período de molde, do nascimento até os cinco anos. Seis no máximo. A criança, que não tem juízo de valores, internaliza aquilo que ela vê, que ela ouve e que ela segue, porque para ela aquilo é a verdade. Onde quero chegar? A esta manchete do site de jornalismo Metrópolis. Marcha de prefeitos. Marcha de prefeitos. No distrito federal, vai para, acaba numa boate. E a manchete é, políticos caem na putaria em boate após evento no distrito federal. Ah, não entendi, Prats. Eu vou repetir. Políticos que estão na marcha dos prefeitos, políticos caem na putaria em boate após evento no distrito federal. Esta boate, com garotas fazendo striptease, garotas de programa, aquela coisa toda, não é novidade. Não é novidade. Quando muitos profissionais saem da sua sede para uma viagem longa, internacional ou lá, distante dos olhos da mulher, dos filhos, dos amigos, isso é muito comum. Como jornalista, viajei o mundo, sei disso. Testemunhei isso. Ah, para um pouco. Bom, enfim, e aí? Vai haver uma investigação, um processo de investigação para saber do despudor, da falta de respeito de si mesmo, do sujeito com ele mesmo. Ainda que a mulher esteja longe, não fique a saber, os amigos, a decência. Eu não preciso de alguém me olhando para que eu me comporte decentemente. Nós, com nós mesmos, sozinhos, porta fechada, sabemos quando estamos pensando de modo errado e muito mais quando estamos fazendo algo errado, não vai acontecer nada, absolutamente nada. Então, o cara sai de casa, vai para um encontro de prefeitos, disso e daquilo, de todas as classes sociais, de todas. De uma feita, eu testemunhei, em Gramado, há muitos anos, um encontro nacional que envolvia advogados. Não tinha um deles com aliança no dedo. E as advogadas? Várias com aliança no dedo. Não é interessante? É isso aí. Manchete. Políticos caem na putaria em boate após evento no Distrito Federal. É a marcha dos prefeitos. Não vai haver uma investigação? Um processo de investigação? Para colocar devidamente no lugar os despudorados? Claro que não. Relaxamento. Era depois das discussões.